Olá, ouvintes da Mundial, que carinho estar aqui com vocês, como eu sempre digo, né? É um prazer tão grande chegar até aqui, nessa casa tão gostosa que é a Rádio Mundial, com pessoas tão maravilhosas, ouvintes muito fiéis à rádio, né? A tudo que... é muito importante a gente estar ligado à espiritualidade, e a Rádio Mundial, ela faz isso com a gente, né? Ela te seduz no coração, aqui muita gente fala de alma, de espiritualidade, de caminho, de alegria, trazendo esperança, né? A gente precisa muito disso. Quero dizer a vocês que daqui a pouquinho, se vocês quiserem estar ligando pra cá, no segundo bloco do programa, eu vou estar atendendo com o jogo de búzios, né? Com o oráculo. O telefone da Rádio Mundial é 0 operadora 11-3171-0221, 0 operadora 11-3262-4490. Dizer pra vocês que eu também tô na live, né? Da Rádio Mundial, né? No Facebook. Se vocês quiserem, eu também vou estar atendendo por lá, se quiserem estar entrando. E peço a vocês que compartilhem, pra outras pessoas terem acesso ao que a gente fala. São assuntos de suma importância pra que a gente fique bem, pra que a gente tenha entendimento da espiritualidade, né? Principalmente da religião espírita, que quando a gente tá aqui falando, a gente tá falando com você aí coisas que acontecem no nosso dia a dia, situações que a gente vivencia, que a gente passa, né? Eu quero fazer aqui uma passagem bíblica, e hoje nós vamos bater um papo muito legal. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Há quase um ano atrás, no dia 3 de março do ano passado, eu estreava aqui, bem próximo, eu estreava aqui na Rádio Mundial, e bem próximo ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, né? Então, abordei um tema na época, que era falar da parte íntima da mulher, que era a parte ginecológica, as dores que afetavam dilacer a alma. Muitas vezes, a mulher, quando ela é contrariada, o seu ego, né? Na sua intimidade, quando ela sofre uma grande paixão, ou quando ela se entristece com uma grande decepção, ou quando as coisas não vão bem no coração, que muitas vezes pode ser que ela tenha comprometimentos na parte baixa do corpo, né? Na parte ginecológica, na parte urinária, porque a gente, muitas vezes, a gente passa a sentir, a mulher, principalmente, ela tem uma relação muito forte com a parte sexual, né? Então, ela passa a sentir aquilo de uma forma onde começam a vir as enfermidades, começam a vir as doenças, cistos, mulheres que têm muita infecção, às vezes, são situações de amores não correspondidos, são situações de mágoas, de tristezas, às vezes, aquelas dúvidas sobre relacionamento, se elas estão caminhando no caminho certo ou não, a insegurança, os medos, tem muita relação com isso, né? Então, hoje, eu queria falar um pouquinho de relações sexuais, porque o que acontece? É um tema que, na espiritualidade, às vezes, as pessoas temem um pouco para falar, mas a gente leva como a ciência, é uma coisa muito natural e faz parte da natureza humana, e nós louvamos no orixá, nós louvamos a natureza, né? E é coisa mais bonita do que a nossa essência, do que aquilo que está dentro de nós, a gente já traz isso com a gente, né? É uma necessidade como outra qualquer, e a gente tem que vivenciar isso, a gente tem que viver essas relações sexuais, a gente tem que viver isso na nossa vida, né? Então, assim, a gente só tem algumas informações e algumas dicas que a gente sempre fala, porque quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas criam muitas dúvidas, as pessoas falam assim, nossa, pai, mas eu queria entender um pouquinho, é pecado, ou não é pecado, é pecado falar das tristezas, das decepções, ou falar que, às vezes, você ama uma pessoa, mas talvez você não consiga conviver com essa pessoa, mas você adora fazer o sexo com essa pessoa, você tem uma química, como as pessoas dizem, com essa pessoa, né? Talvez essa pessoa não esteja bem, pai, eu tenho uma pessoa que eu me relaciono, mas eu vejo que essa pessoa nunca está bem, eu posso estar pegando alguma coisa negativa dessa pessoa, alguma carga dessa pessoa, eu posso estar absorvendo alguma coisa que possa vir me prejudicar no futuro, ou mesmo na minha vida. Então, são dúvidas que as pessoas têm, que muitas vezes o nosso papel aqui na Rádio Mundial é exatamente esse, né? É de trazer as informações daquilo que a gente conhece um pouco, daquilo que a gente faz, daquilo que... E eu tenho 38 anos na religião, na verdade, fui iniciada por professora Genoa Miranda Rocha, eu conheço bem o fundamento, né? Conheço bem como funciona a nossa energia, o orixá, como se pratica, de que forma a gente interage com esse universo. E hoje eu sou filho de Yamarinete de Xangô, porque meu pai, Genoa, faleceu, então eu era do Boa Forjá, hoje eu sou do Engenho Velho, mas continuo trazendo comigo aquela bagagem, né? Continuo trazendo comigo tudo que aprendi, porque eu acho que a única coisa que a gente leva daqui é essa leitura que a gente tem da religião, é essa leitura que a gente tem da vida. É importante que a gente faça uma leitura, para que você não fique aí, às vezes, preso no negativo, com tantos medos que as pessoas têm de ter compromisso com religião, de dizer, ah, eu não vou procurar o pai Andrés porque eu não quero saber dessas coisas, eu tenho medo. Ah, eu não vou procurar a religião espírita porque eu tenho muito medo dessas coisas. Não! A gente não precisa ter compromisso com nada, mas é importante que você conheça um pouco, é importante você ter conhecimento, é importante você questionar o oráculo, você ter interesse em saber da sua vida, dos mistérios. É muito importante isso, né? Então, assim, a gente quando fala da energia sexual, das relações sexuais, a gente está falando de energia, né? A relação sexual é ligada à energia também, é uma energia, ali tem chakras que regem essa energia. Então, quando você, no ato sexual, muitas vezes, há uma troca, há uma ligação de alma, né? Ali há uma descarga, na verdade, é uma descarga elétrica, mas vibracional. Então, no momento, não só fisicamente você sente aquele prazer, mas como espiritualmente nós ficamos muito vulneráveis naquele momento. Ao contrário, o prazer nos traz a vulnerabilidade. Naquele momento nós ficamos receptíveis, né? Nós estamos ali de corpo e alma. Por isso que o sexo não deve ser feito pelo sexo. O sexo pelo sexo, ele é perigoso. Porque você nunca sabe, você vê a capa, você vê a parte física da pessoa, mas você desconhece o espiritual daquela pessoa. Você não conhece o que está atrás daquela pessoa. O que ela carrega junto dela. O que ela está trazendo com ela, né? Quais são seus fundamentos, seus mistérios. Então, muitas vezes, é importante a gente fazer isso com amor, né? A gente tem que ter uma história, tem que ter alguma coisa que nos ligue a essa pessoa. Como eu falo da liga do dinheiro, quando você quer ser próspero, a liga de relacionamento também. Porque naquele momento que você está ali numa relação, o ato sexual é uma base que é fundamental dentro de uma relação, né? É base fundamental dentro de uma relação. Mas tem que ser uma coisa sadia, né? Tem que ser uma coisa que não te machuca, que não te fere, que não te crie dor. Porque muitas vezes as pessoas, né? Elas não têm consciência de nada. Elas não têm consciência das situações. Elas ficam presas. A paixão, muitas vezes, é uma forma que você tem de estar com a energia sexual do outro. Porque naquele momento existe uma frequência vibracional, né? E essa frequência é muito alta. É por isso que é comum, após o ato sexual, as pessoas se sentirem mais desgastadas, mais cansadas. Porque há uma descarga, né? Há uma perda de energia naquele momento. A libido, o prazer, é muito. Você vai no ápice, né? Da carne, da matéria, do físico. Daquilo que a ciência pode explicar pra você. E espiritualmente, há uma descarga elétrica muito grande de vibração, né? De energia. Então, essa corrente, ela pode sim ser um fio condutor pra muita coisa negativa. Você pode estar absorvendo aí, sem você perceber, muitas coisas que você não tem noção. Às vezes, pode ser altamente destrutível, né? Pode você estar aí, sendo escravo de uma situação. Tem muitas pessoas que são escravos sexuais, porque vivem com a pessoa, não pelo amor que tem a elas, mas pela forma que elas fazem as relações sexuais, né? É pelo sexo que elas se prendem. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Porque a coisa da pele, da química, como a gente ouve falar por aí, mas existe aí também um fio condutor, existe aí uma alta frequência vibracional de energia, que naquele momento é um momento sagrado. É um momento que a gente tem que entender como também sagrado. E é muito importante que a gente tenha isso, essa intimidade com quem a gente conheça realmente, com quem a gente tem aí uma história, com quem a gente sabe que pode conhecer a nossa intimidade. Não com uma pessoa que você conheça a qualquer momento, ou a troca natural da parceria. É muito perigoso você entrar com essa coisa de você trocar de parceiros, sem ter entendimento, sem olhar para o lado espiritual da coisa. Porque você pode estar aí... Uma das coisas que Deus fez, que eu acho que Deus criou, foram as maldições. E uma das grandes maldições que Deus criou foi essa coisa da troca de parceiros, como se a pessoa estivesse trocando de roupa. Então, a maldição veio no sentido de doenças sexuais. Você vê que a cada momento tem doenças que a gente desconhece até o nome. Tem doenças que muitas vezes as pessoas não têm noção do que são as doenças sexualmente transmissíveis, do que elas podem causar. Então, já parte do princípio que existe maldição nessas histórias. E a gente tem que ter consciência. A gente precisa fazer as coisas com muita consciência. Porque a gente não pode chorar depois do leite derramado. A gente não pode achar que Deus não olha por nós quando a gente pratica o errado, ou quando a gente comete delito espiritual. Então, nós estamos aqui para dar entendimento, para que você tenha o interesse de saber, porque é importante que você saiba, porque é isso que a gente diz aqui, para saber conduzir a tua vida, para você ter uma relação com a vida, de você saber, olha, isso é assim, eu sou assim, eu conheço isso dessa forma, eu aprendi dessa forma, para você poder levar, sem compartilhar situações espirituais que não são suas. Porque quando a gente tem uma relação sexual, a gente se liga à alma do outro. E muitas vezes você compartilha a energia do outro. Você pode estar compartilhando miasmas, você pode ter problemas com o egum, você pode ter problemas com os encostos, que é o egum, você pode ter problemas sérios de carrego, porque naquele momento você está vulnerável. Naquele momento você está, dizem até que no candomblé, e é verdade, o orixá ele se afasta naquele momento. Por isso que Exu rege o sexo. Exu é dono, Bombagira é dono do sexo, porque o orixá, ele não é, ele é tão sagrado, que ele prefere não ver. Ele não faz parte disso. Apesar de estar na nossa cabeça, não nos deixa, nos ama de verdade, mas é uma coisa que não está na onçada dele. O orixá não olha para esse lado. Quem olha para esse lado, e quem toma conta, e quem consegue dominar esse território, muito bem, são as Bombagiras, os Exus, porque muitas vezes a mulher, ela pode estar, você, o homem pode estar dominado, por uma Bombagira, que rege a parte sexual da mulher, que naquele momento, ela toma a mulher, ela toma, energeticamente falando, e o homem fica, ele fica, ele fica viciado naquilo, né? Ele vicia naquela energia, ele prende a energia do outro, né? Ele prende a energia do outro no teu corpo. Então você, 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 é aquela coisa de você pensar na pessoa, você já fica numa aflição muito grande, você não consegue desprender nada, e nem ninguém, ninguém consegue desprender sozinho, se você for preso numa história dessa. Porque muitas vezes a pessoa fala, ai, jogaram feitiço, a pessoa está amarrada, ai, jogaram feitiço, gente, entre o céu e a terra, existe muita coisa que a gente desconhece, existe muitas situações, que nós não conhecemos, e nós temos que respeitar. Uma delas, é a energia, é a sensibilidade, de você ter aí, não no sentido de incorporação, mas no sentido de você ter a vibração do Exu, da Pombagira, no momento do sexo. E aquela vibração pode fazer com que o outro fique preso. Porque você, você fica, na verdade, é, é, com a energia do outro no teu corpo, né? A energia, não só a energia espiritual, a vibração energética, mas também com a energia física. Porque aquela energia do, da, da pele, né? Que você tem, de você sentir aquela pessoa, parece que encaixa, e aí você, você, o ser humano tem uma coisa, que ele diz assim, aquela encaixou, não vai encaixar mais nenhuma. Se eu gostei daquela, vai ser aquela. Se aquela, às vezes pode até ser um veneno, mas se o ser humano gosta, daquele veneno, ele vai tomar o veneno. E não adianta ninguém dizer, não tome o veneno, porque enquanto a pessoa não tomar o veneno, não vai, é uma coisa da vida mesmo. Então nós estamos aí, o que que a espiritualidade, a espiritualidade nos faz? Dá entendimento, a espiritualidade faz com que a gente entenda que existe um universo em cima disso, existe uma certa situação que é um descontrole, que a gente não tem controle dessas coisas, né? Porque muitas vezes, você pode ser pego pelo chakra, pela alma, você pode ser aí amarrado pelo chakra, pela alma, e não ser só fisicamente. As grandes paixões de pessoas que se apaixonaram enlouquecidamente foram pessoas que foram pegas pelo sexo, gente. É o sexo que prende. Porque muitas vezes, por mais que você ame uma pessoa, se a pessoa sexualmente, ela não tiver química, a carne não for, não tiver um ajuste, né? Não tiver um encaixe na coisa, não acontecer, para ambas as partes, não vibrar alguma energia ali para ambas as partes, um relacionamento, ele não é duradouro, né? Um relacionamento, ele não é... Porque antigamente, a mulher tinha muitos problemas, porque a mulher ainda era submissa, e a mulher, muitas vezes, ela vivia com um parceiro, sem mesmo ter prazer, né? Ela não tinha muito prazer, ela não conhecia o prazer. Ela vivia anos e anos e anos sem ter prazer nenhum, né? Ela dava prazer ao outro, mas ela não sentia prazer. Então, isso modificou muito hoje, né? Hoje, muitas mulheres, elas estão independentes, elas querem ter prazer também, elas estão buscando isso a qualquer custo, houve uma evolução, as mulheres têm o mesmo direito que os homens, e eu acho que concordo, mas nós temos que ter consciência, nós temos que ter muita consciência sobre a importância disso na espiritualidade. Porque há, sim, uma ligação de alma no momento, uma ligação energética, vibracional, de alta tensão, né? Uma descarga elétrica que você tem ali naquele momento, tanto é que a pessoa sai cansada de um ato sexual, desgastada, muito cansada, muito fraca, porque naquele momento, houve, sim, uma descarga elétrica, você perdeu muita energia. e você pode também ter absolvido muita coisa, você pode ter ficado fragilizado e absolvido alguma corrente negativa, alguma coisa negativa, através do ato sexual. E é importante que a gente fale isso, porque as pessoas têm muito medo de tocar nesse assunto, né? As pessoas, elas ficam cheias de pudores, né? Às vezes até que o Pai de Santo, quando chega na mesa, que o Pai de Santo começa a falar, às vezes o Orixá está falando, o Exu está falando, que eles não... Quando o Orixá fala no jogo, ou quando mesmo o Exu fala, que a gente está jogando, o oráculo, o oráculo não tem papo na língua. A gente não quer saber se a pessoa está preparada para ouvir ou não, porque muitas vezes o Orixá não vai falar aquilo que você quer ouvir. A gente não fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. Muitas vezes você está precisando ouvir. A verdade da mesa, a verdade do jogo até mesmo, para você acordar. Você não pode tomar um remédio se esse remédio, ele pactuar com a sua dor. Esse remédio, se esse remédio for favorável àquilo que você está sentindo. Não, você vai tomar um remédio para curar. Seja ele com a fome, ou você quer a tua cura. Então, quando você procura uma mesa de jogo para se orientar, você vai ouvir determinadas situações que às vezes você não está preparada para ouvir. Por isso que existe. O que é que liga uma pessoa à outra? Às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, ai pai, eu queria saber se eu tenho um caminho com fulano. Eu conheci fulano, eu queria saber se eu tenho um caminho com ele. O que é que liga esse caminho? O que é que liga? Liga a parte emocional, o sentimento. A pessoa precisa sentir algo por outra. Não existe uma pessoa que não sinta nada por outra que tenha caminho para caminhar junto. Você precisa ter tido alguma história com essa pessoa. Não é assim. Você pegou ali do Facebook, você conheceu alguém que você chismou com algo, com uma pessoa, pega a foto dela, e fala, olha pai, eu quero essa pessoa para mim. Não existe isso, gente. Não existe isso. É a mesma coisa pegar a foto de Janequine, a mulherada vai lá e fala assim, eu quero Janequine para mim, eu quero não sei quem para mim, eu quero um homem mais bonito que tiver. Não existe isso na espiritualidade. Você não compra a alma de ninguém, não existe presta a alma de ninguém. A gente precisa ter uma história com a pessoa, uma ligação energética com ela. Porque aí, o que a espiritualidade pode fazer? Se já existe algo, a espiritualidade vai, dependendo do que houve, às vezes você tem um conflito com a pessoa, mas você ama, a pessoa também te ama. Houve um conflito, houve alguma coisa, um desajuste, houve alguma coisa que talvez tenha separado as pessoas naquele momento. Isso a gente consegue apaziguar, a gente consegue trazer a pessoa com certas coisas que a gente faz na religião para poder amenizar aquela temperatura que a pessoa está vivendo naquele momento. Às vezes a pessoa é muito orgulhosa, isso a gente consegue fazer, mas fazer amarração para trazer amor em 24 horas, para trazer amor em 72 horas, você se esmolca a pessoa, você quer a pessoa, às vezes tem uma pessoa que tem uma família, porque você decidiu ter uma história com essa pessoa, você decidiu ter algo com essa pessoa, não significa que você tem o direito de tirar uma pessoa da família, que está ali quieta, da família que está, da pessoa, porque isso não é de Deus. A partir do momento que foge das leis divinas, não é porque a gente pratica uma religião que é espírita que a gente tem direito a tudo, não. Aí tem que entender que a gente não tem direito a tudo, não. A gente não pode tudo. Aí tem que ver que a gente não pode tudo. Então, a gente passa a entender a religião quando a gente tem consciência do que a gente faz. Aí tem que ter responsabilidade na nossa vida. Então, quando você entra numa história que você sabe que você pode entrar no caminho de outra pessoa, você tem que saber que você não está no teu caminho, você entrou no caminho de outra pessoa. O oráculo vai dizer se existe possibilidade das coisas darem certo. O oráculo vai dizer se o Odú está, se o seu caminho, se o Orixá, se o Exu, vai dizer para você que tem caminho com a outra pessoa. Então, se tiver, o Orixá vai dizer, olha, você tem caminho, porque houve isso, houve aquilo, você não precisa falar nada. O próprio Orixá vai falar para você. Então, as pessoas têm uma uma visão muito negativa das religiões espíritas, uma visão muito ruim, porque muita gente acha que a gente pode tudo, pode estragar a vida dos outros, pode fazer coisas para destruir os outros, só que isso tem um preço. Isso tem um preço muito grande. e as pessoas que pensam assim, elas são perigosas em qualquer religião. As pessoas, elas já têm o perigo no coração, o coração já é duro. Então, você pode ser evangélico, você pode ser budista, você pode ser espírita, você pode ser... Independente da religião, se a pessoa tiver o coração ruim, ela vai ter o coração ruim. Isso é ruim demais. Então, independente, o Orixá são deuses, e eles querem o nosso bem, é a nossa essência, é a nossa natureza, é a nossa luz. Eles querem iluminar o nosso caminho. Exu veio para cobrar a lei, ele gosta da coisa direita, ele não gosta da coisa errada, ele gosta da coisa certa. Ele não está aí para brincar com ninguém, não. Ele quer a coisa certa. Ele brinca, quando ele vê que a pessoa também, ela não tem responsabilidade sobre a vida dela. E aí, ele aproveita, já que não tem mesmo, então aproveita e faz a festa, faz a farra. Porque ele veio para cobrar a lei. E toda ação tem reação. Existe uma justiça, existe uma lei soberana de Deus. Os Orixás não trabalham fora dessa lei. Ele precisa dessa lei para trabalhar. A lei precisa ser cumprida. Existe um propósito de Deus na nossa vida. E a gente precisa entender isso. Então, é importante. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Às vezes, chega um momento, na nossa hora, que a gente precisa buscar espiritualidade. A gente precisa buscar uma orientação. Às vezes, a pessoa está doente, está ficando doente. E não busca. Prefere uma terapia. Prefere ir para o psiquiatra tomar remédio. Prefere ter outros problemas. E muitas vezes, é espiritual. Não é uma terapia que vai te ajudar. Não vai te ajudar. Se for espiritual, tem que botar a mão. Tem ferramenta para se tirar. Tem ferramenta para te ajudar. O meu telefone é 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90. É 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90. Eu estou no metrô saúde. Dizer para vocês que as minhas consultas não são caras. Para você poder ir, ter acesso. Não tem como você dizer assim, ai, não, o pai Anderson cobra muito caro. Ai, as coisas são muito caras. Não. Você pode ir. Você pode consultar. Se eu não puder te ajudar, eu vou passar um caminho para você fazer alguma coisa. Eu vou te orientar. Eu vou te dar um caminho para você. Uma luz na tua vida que você, às vezes, está precisando. E também eu atendo por WhatsApp. Pessoal de Campinas, Valinhos, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí, Limeira, São Roque, Louveira. Muitas outras cidades que, às vezes, eu não falo aqui, gente. Porque, realmente, são muitas cidades que a Rádio Mundial chega até. Os ouvintes têm ouvintes fiéis quase em todo o Brasil, né? Até fora do país. Pessoas que conhecem a rádio, que já curtem a rádio. E é interessante isso. Você pode fazer uma consulta por WhatsApp, é sobre depósito bancário. As minhas consultas não são caras. E você tem uma resposta daquilo que você está precisando. A gente precisa entender que nada, nada dessa vida, nada nessa vida é feita sem mistério e sem a mão de Deus. Existem, sim, os mistérios de Deus e a mão de Deus. A gente precisa entender isso. E quando a gente passa a entender isso, a gente passa a entender a espiritualidade. Quero dizer para vocês que eu estou na live da Rádio Mundial. Daqui a pouco, a live do Facebook. Hoje eu não estou tocando em casa, né? Não vai ter gira hoje lá na minha casa. Vai ter sábado que vem. Sábado que vem a gente vai fazer, porque sábado de carnaval ficou difícil. E dizer para vocês também, se quiserem ligar para cá, 011-3171-0221, 011-3262-4490, para vocês estarem tirando dúvidas, né? Se vocês quiserem aí, fazendo uma perguntinha com nome completo, data de nascimento, consultando o oráculo. Já, já, eu estarei aqui para atender vocês. Olá, amigos. Eu queria pedir para vocês compartilharem a live, né? Que eu estou no Facebook da Rádio Mundial. Compartilhem para outras pessoas terem esse entendimento. Conhecer um pouquinho o nosso trabalho. E eu estou muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial esse ano. Foi um ano de luta, né? Um ano para chegar até aqui, para fazer esse trabalho com vocês. Porque a gente tem que chegar aqui com uma energia, né? Tem que passar isso para vocês. Passar, na verdade, é uma coisa do coração. Eu não sou daquelas pessoas que escrevo pauta, que falo bonito. Eu acho que não é importante isso. O importante é tocar o teu coração, é falar com a minha verdade, é falar com o meu coração para você poder tocar o teu coração, né? A gente, quando alguém fala com a gente, mas fala lá dentro, lá dentro, né? Fala de verdade, a gente consegue entender, a gente consegue compreender e a gente também é tocado. E é importante isso para vocês. É de suma importância a espiritualidade na vida de vocês. E buscar ajuda também. Porque às vezes você não está precisando agora, mas tem uma pessoa que está do teu lado que não está bem. E você dá caminho para a pessoa. Não tem coisa melhor no mundo do que você dar um caminho para ela, né? Falar, não, busca o Pai Anderson, ele vai te ajudar. E a gente ajuda, gente. A gente ajuda mesmo. A gente está aí para poder ajudar com a ferramenta que a gente pode. A gente acaba sempre trazendo alegria para a pessoa. Uma consulta já ajuda muito. Uma consulta desvenda tantos mistérios na nossa vida. Então, meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Já tem gente na linha, Jean? Alô? Alô, é Pai Anderson? Eu. Eu, Pai Anderson, gostaria de você saber do meu lado sentimental, amoroso. Sim, qual é o seu nome completo, minha filha? É Karim Cristina Farino. Data do seu nascimento? 9 de 6 de 82. Olha, minha filha, você é muito emocional com as coisas. Você já traz marcas de sofrimento no teu coração. De situações que você já vivenciou, que você já viveu aí. Então, você tem que ir com calma. Porque você tem encanto. Você tem encanto. Tem coisas boas dentro de você. Eu vejo até uma pessoa bem próxima aí de você. Eu vejo que pode acontecer muita coisa boa. Você tem muita condição de ser feliz. Sabe qual é o maior problema que você pode ter na tua vida? É com você mesma. Porque você, às vezes, você fica muito inconstante com as coisas. E você é muito emocional. Então, a gente tem que sempre parar um pouquinho pra gente poder ter equilíbrio. A gente não pode ter esse desequilíbrio. Entendeu? Porque você já trouxe de outras situações, de outras situações que você vivenciou na tua vida, que você se entregou demais, se decepcionou, se apaixonou e já sofreu. É verdade. Então, você tem que tomar cuidado. É com isso. Pra isso não acontecer de novo. A gente nunca dá tudo, minha filha. A gente sempre guarda uma cartinha debaixo da manga. Nunca dê tudo. Viu? Porque você é muito emocional. Você é muito inteira, muito intensa. Muito de verdade com as coisas. Ah, então tá bom. Eu posso tomar algum banho, alguma coisa? Pode, minha filha. Toma um banho de oage, que é o anil, de vez em quando. Compra ele na casa de umbanda e guarda dentro do teu banheiro. De vez em quando você toma ele. Esse banho da cabeça aos pés. Ah, tá. Tá? Tá bom, então, pai Anderson. Muito obrigada, tá? De nada. Eu vou atender a Viviane Oliveira. Ela tá na live da Rádio Mundial. 11 de 10 de 79. De 1979. Vida espiritual. Ela quer saber como é que ela tá espiritualmente. Olha, Viviane. Você tá com a cabeça muito fraca, minha filha. A sua cabeça tá muito fraca. E tem horas que você com a cabeça fraca, você se sente muito frágil. Você absorve, você é muita esponja. Tem que tomar muito cuidado com isso, pra que você não venha sofrer certas situações por causa disso. Porque a gente começa a ficar com essa fraqueza, com a cabeça fraca. Daqui a pouco a gente tá com uma anemia espiritual, que é aquela que a gente tá desgastado. E isso começa a pegar a nossa carne, a nossa matéria, a nossa parte física. Então, o que eu indico pra você? Não deixar entrar nessa vibração de você enfraquecer tanto como você tá enfraquecendo. Você é muito inconstante espiritualmente. Você tem horas até que tá bem, firme, e daqui a pouco você dá aquelas caídas. Então, toma cuidado com isso, pra que você uma hora não consiga ter equilíbrio e ficar realmente sem energia, sem força. Viu? Mas eu não vejo nada de grave. Eu vejo que você deve tomar cuidado. Só tomar cuidado. Tá? A Maria Josefa, da Live também, 23 de 8 de 78, se ela vai ficar efetiva no emprego, né? Ela tá perguntando aqui. Olha, seus caminhos estão abertos. Eu vejo que você tem muito caminho, mas eu não tô vendo você caminhar nesse emprego que você tá perguntando, se você vai ficar efetiva. Eu vejo que você pode até ficar mais um tempo lá, mas ficar firme lá não vai. Mas você não tá sem caminho, minha filha. Não tá sem caminho. Pode esperar que tem coisas boas pra você. Tá bom? Mas pode acontecer de você demorar um pouco mais lá. E depois pode acontecer alguma coisa que você venha sair. Viu? Tem gente na linha, Jean? Alô? Alô, pai Anderson. Boa tarde. Boa tarde, minha filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta na área efetiva, pai Anderson. Eu tô separada há uns três meses do meu marido. E voltamos a nos conversar há pouco tempo, mas eu gostaria de saber se existe a chance de voltarmos, de morarmos juntos novamente. Qual o seu nome completo? Sônia Regina Sandrini. Data do seu nascimento? 13 de fevereiro, 61. Tem sim. Ele gosta de você sim, minha filha. Tem sim. Existe algo entre vocês ainda que não morreu? Existe algo ainda? Sim, pai Anderson, mas tá na decisão dele, na verdade, sabe? Ele não toma decisão, né? A gente fica... Não é que ele não toma, minha filha. Ele não tá bem. Ele tá muito mal resolvido com ele mesmo. O problema não é com você, é com ele mesmo. Ele precisa se cuidar. Porque não é falta de sentimento por você. É o conflito com ele. Tem pessoas que entram numa confusão da cabeça porque elas não se cuidam. E aí começa a entrar em conflito. Esse conflito não é com ninguém nesse mundo. É com ele. Ele não tá bem e passa isso pra vida dele. Ou a gente reflete a nossa espiritualidade, a gente reflete o nosso emocional pra nossa vida. Se você espiritualmente não tá bem, as coisas não ficam bem pra você também. Uhum. Entendo. Mas tem caminho pra você sim, porque ele gosta de você. Posso ser que isso não venha a acontecer? Agora. Tenha paciência um pouquinho com ele. Tenha um pouquinho de paciência. Mas será que acontece no caso da volta? Tem caminho. Vai acontecer sim. Ele já pensou em voltar. Uhum. Ele já pensou em voltar. O problema é a cabeça dele, que ele tá num conflito muito grande com ele mesmo. Mas isso o senhor não pode nem dar prazo também, né? Não, não existe prazo na espiritualidade. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não. Sim, verdade. O tempo dos orixás não é o nosso tempo, não. Uhum. Às vezes eu falo pouco tempo, demora uma eternidade. Às vezes eu falo vai demorar um pouco, acontece no dia seguinte. A gente nunca sabe. Uhum. Existe o tempo dos deuses trabalharem, existe o tempo de Deus trabalhar, Deus sabe das coisas. Não perca a sua fé e não fique se desgastando por isso. Tenha paciência. Tá bom então, Pai Anderson. Muito obrigada. Nada. Alô. Alô. Pois não? O Pai Anderson é Maria Eunice, do Santos. Eu nasci 4 do 1 do 7 e 3. O que você quer saber, minha filha? A minha vida, ela não anda na área do trabalho e é muito sofrida. Desde 98, do meu primeiro nascimento, do meu primeiro filho, eu percebo que minha vida financeiramente não prospera. e eu queria saber se eu tenho dívida espiritual ou o que que acontece. Tem, minha filha. Tem ancestralidade pra cuidar, sim. Tem porque você também... O que que acontece com a tua cabeça? Você enfraquece. Você tá fraca demais. Você enfraquece muito fácil. Então você quer que as coisas andem, mas você tá tão fraca que tem hora que você tá desanimada. Você tá sem força. É aquilo que eu falei. Quando a gente quer que algo aconteça na nossa vida, nós temos que estar preparado pra acontecer. Nós temos que estar bem pra acontecer. Mas você tá fraca demais. Tá desanimada, tá cansada, tá desgastada. Você já tá com animia espiritual. Só com a fraqueza muito grande espiritual. É que é muita luta, Pai Joaquim, de 98. Da minha vida, desde quando eu nasci do útero, eu acho. Não, mas é ancestralidade. Por isso que eu tô falando. Você precisa se cuidar. E não coloque na cabeça que você nasceu pra sofrer. Não coloque na sua cabeça que o seu caminho tá fechado. Porque aí fica fechado mesmo. Aí você acaba sofrendo mesmo. Porque a nossa cabeça é complicado. Porque ela programa as coisas. E vai programando o negativo. E a gente... O que que a gente faz na nossa religião? A gente desprograma a cabeça da pessoa do negativo pra trazer o positivo pra ela. Existe uma desprogramação energética. Nós temos que desprogramar a pessoa pra poder trazer o positivo pra ela. Então depois você me... Quando você puder, marca uma consulta comigo. Pra eu te ajudar. Tá certo. Obrigada. Deus abençoe. Nada, minha filha. Alô. Alô. Pois não. Pai Anderson, isso aqui é a Félia. Eu gostaria de perguntar sobre minha saúde. Certo. O seu nome completo, minha filha. É Félia Gomes de Andrade. Data do seu nome. 17 do 12 do 69. Você tá indo no médico? Tá, então. Eu vou... Marquei pro dia 12 ainda pra mim ir. Mas você tem que ir. Você tá com alguma coisinha, mas não é nada que você fique apavorada, não. Tá bom. Não é nada que te deixe apavorada. Pode ficar calma. Calma teu coração que não é nada sério. Tá bom. Eu gosto muito do senhor, tá? Muito obrigado. Parabéns. Parabéns pro seu trabalho. Obrigado. E essa musiguinha sua aí, eu já tô até decorando. Obrigado, minha filha. Obrigado. Tchau. Fica com Deus. Axé. Tchau. Alô. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Pai. Só um prazer falar com o senhor. Ô, obrigado, meu filho. Eu queria saber sobre o meu lado afetivo. Eu tive um relacionamento há quatro anos e aí não tem surgido. Aparece uma pessoa, aí acaba. Certo. Qual é o seu nome todo? É José Wagner Passos. Data do seu nascimento. É 230768. É 230768. Mas não é só isso que tá em constância na sua vida, não, meu filho. Tem uma série de coisinhas aí. Você pegou um vento muito negativo lá atrás. Ah. Foi muito difícil. Você passou momentos difíceis. E o Warren pegou você. O que é o Warren? O Warren é um vento que amarra muito a gente. É igual a Sá. Amarra muito a gente. A gente fica amarrado no negativo. Então você precisa se desligar de muita coisa de lá de trás. Ah. Porque muita coisa você trouxe com você que te atrapalhou. Assim, quando a gente vivencia algo que acaba, fisicamente acaba, a gente tem sempre que tomar uns banhos, que fazer algum movimento espiritual, pra acabar espiritualmente também. Porque senão você fica conectado com aquilo. Aquilo te atrapalha. Sim, sim, é. Entendeu? Então o que que acontece? Você ainda tá com energia, com resquício, de coisas que você viveu lá atrás. É o 11. O Warren. Então o Warren fala pra você, Cuidado de você. Tome pelo menos uns banhos de descarrego, pra você melhorar. Seria assim, banho de quê, no caso? Ah, é... Você compra a Negramina. Negramina. Tá. É uma folha. Tá. Você vai achar no Mercadão da Lapa, eu acho, que talvez você ache lá. Tá. Essa folha, você faz um chá dessa folha e toma banho do pescoço pra baixo. Negramina. Negramina. É um herói quente, um herói de Xangô. Negramina é uma folha de Xangô. Ela descarrega, ela é muito quente, ela descarrega. Essa folha tem muita força pra descarregar, gente. Tem nas lojas também pra vender? Às vezes tem. Às vezes tem. Tem algumas lojas de Umbanda que vende. Em forma de pedra, alguma coisa assim? Não. É... A folha é seca. Vende ela seca. A folha é seca. É. Tá? Aí eu tomo banho o quê? Assim, todos os dias? Tomo os três dias. Seguido. Três dias. Aí você para. Aí você vai se sentir melhor. Tira esse carrego que tá aí. O senhor vê assim... Assim, Luciano, assim, um amor assim sincero surgindo pra mim? Tem, meu filho. Tem. Você tem sorte com as pessoas. Você tem até sorte com as pessoas. Mas você precisa tirar essa energia que tá te travando. Viu? Alô. Boa tarde, pai Anderson. Boa tarde. A minha sobrinha, Paloma da Silva Gomes, nascida em 13 de 5 de 1988, junto com o irmão dela, Diogo da Silva Gomes, do dia 7 de abril de 89, tem uma casa de herança dos pais dele pra ser vendida. E ficou do meu pai e meu irmão é venderem essa casa. E o senhor disse que ia demorar um pouquinho pra vender essa casa. Eu gostaria de saber se já está perto, sim, da venda dessa casa. Que só algumas pessoas ligam de vez em quando, mas nada sai. Vai sim, vai vender sim, minha filha. Eu já disse que vai. É que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Deixa passar essas festas, deixa passar essas coisas, esse vento que tá aí. Quando o vento mudar, as coisas já vão mudar pra você. Ah, tá. Só espera um pouco, porque o comprador tá chegando. Vai vender sim. Viu, vai vender sim. É só esperar mais um pouquinho. Vai vender. Alô. Alô, pai Anderson. Oi, minha filha. Prazer. Tô nervosa. Obrigado. De nada. Eu queria só fazer, assim, uma pergunta. Sim. É que desde os 10 anos de idade, eu fui livrada da morte. Com 10 anos de idade, uma voz me falou, não vai por esse caminho, atravessa a rua. No outro dia eu fiz isso, eu fui livrada de uma morte. Depois, passou alguns anos, minha vida foi muito boa, tudo, minha casa, carro, negócio. Depois, passou uma outra parte da minha vida, de uns 10 anos pra casa, depois que eu perdi tudo, 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 e eu ouço vozes pra ajudar outras pessoas. E, às vezes, eu vou num lugar, eu peço ajuda, eu termino ajudando aquela pessoa. Consigo ver mais do que, assim, com toda humildade, consigo ver mais do que a pessoa pode me ajudar. Sim. E aí eu falo, poxa vida, eu não sei se outras pessoas passam por isso também. E aí eu falo, poxa vida, por que que eu consigo ajudar as pessoas e não consigo me ajudar? Mas eu vou te revelar o segredinho. Eu não consigo isso. Eu fico muito chateada com isso, pai. Mas eu vou revelar o segredinho pra você. E não conta pra ninguém, não, tá? Eu também não consigo me ajudar, não. Quando eu preciso de ajuda, eu corro pra minha mãe de santo. E eu não consigo, eu não consigo me ajudar, não. Eu ajudo tanta gente, minha filha, mas é um segredinho que eu tô te contando. E quando eu preciso, eu corro na minha mãe de santo, peço o colinho dela, falo assim, ai, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela é uma mulher de Xangô, ela me abraça, me acolhe, cuida de mim, pra eu poder voltar. Então a gente, a gente, por isso que quando eu falo que quando você trabalha com a espiritualidade, se você não tem raiz na espiritualidade, você não tem nada. Você é vazio. Porque a gente, pra cuidar do outro, nós precisamos ter uma certa raiz de alguém que cuide da gente também. Porque a gente não pode, é igual Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não pode fazer o batismo dele. Aliás, ele não precisava ser batizado. Porque Jesus Cristo, ele já era filho de Deus. O que que ele fez? Ele foi batizado por João Batista. Ele precisou de João Batista pra ser batizado. Então nós precisamos do outro pra que a gente seja ajudado. Nós não podemos fazer as bênçãos pra nós. Então a gente pode ajudar muita gente, mas quando a gente precisa de ajuda, a gente não consegue ter força pra gente não. Então é um segredinho que eu tô te contando. Eu também preciso de colo da minha mãe de santo. Eu tenho minha raiz, que é um engenho velho. E quando eu preciso, eu corro lá. Três vezes por ano eu tô lá correndo. Porque ela vai me dar colo, vai cuidar das minhas coisas, me faz uma obrigação rápido, passa um ebão em mim, passa uma limpeza, me deita pombori, faz alguma coisa, faz um sacudimento, faz uma reza. E aí eu volto correndo pra cá. Porque nós precisamos do outro, nós não podemos fazer sozinho. É sozinho, ninguém faz nada nessa vida, né? Não. Você pode ajudar muita gente. E olha só, as pessoas que antigamente no interior trabalhavam com benzimentos, com a magia, com rezas, elas, no final da vida delas, elas pagavam um preço muito grande por isso. Por quê? Porque elas não tinham alicerce. Então elas iam acumulando, porque elas iam comprando briga das pessoas espirituais. É uma briga que você compra com o mundo espiritual quando você vai ajudar as pessoas. Porque às vezes a pessoa não tem merecimento e você tá comprando aquela briga. Às vezes a pessoa tá sofrendo porque ela tá pagando o que fez com outras pessoas. E a gente acaba tendo que comprar aquela briga. Então aquelas mulheres que morreram senhoras, homens velhos que rezavam as pessoas, que eram benzendeiras, né? No final da vida delas, elas morriam numa situação muito ruim. Elas pagavam um preço muito grande por isso. Então a gente precisa ter alicerce, minha filha. Depois você me procura, marca uma consulta comigo, que aí se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar pra você ajudar outras pessoas. Tá bom, então, sim, eu só tô agora, né, parada um pouco, parada totalmente um tempo, de um tempo pra cá. Mas assim que eu der alguma estabilizada, porque eu tô muito fraca, assim, né? Sim. Aí eu vou procurar. Vem, sim, me procura que eu posso te ajudar. Mas é bem isso mesmo. É o que eu falo sempre, a gente, pra cuidar das pessoas, as pessoas têm que olhar muito e ter muita cautela, muito cuidado quando elas vão buscar ajuda. Porque elas precisam buscar ajuda, mas precisam saber quem é que pode, quem é que tem permissão divina de tá colocando a mão no teu caminho, de tá colocando a mão na tua energia, de tá colocando a mão na sua áurea, né? Porque existe o sagrado. Então as pessoas, a gente sempre quando procura ajuda, a gente tem que saber quem é a pessoa que vai cuidar da gente, quem é a pessoa que vai... Porque existem pessoas que estão na religião espírita há muitos anos e não conseguem colher bênção, não conseguem ter bênção, não conseguem ser abençoadas, né? Elas pedem a bênção. É verdade, é verdade. Tem muitos, né? Muitas também que a pessoa vai, procura e não consegue ser abençoada. É isso aí. E eu queria dizer a vocês, o meu telefone de contato, né, pra consultas, é 0 operadora 11 9 8419 5090. 0 operadora 11 9 8419 5090. Anota meu telefone, que às vezes você não precisa, tem sempre alguém que tá precisando, tem sempre alguém que hoje em dia o índice de mortalidade de suicídio tá muito grande, de pessoas doentes tá muito grande, que são doenças espirituais, as pessoas estão sofrendo, porque nós estamos num ano complicado, num ano de cobrança, porque nós estamos na era de Júpiter, vivendo um ano de Marte, e com algum aí, o Oren, que é esse algum, que vem pelo caminho das almas, com o Nanã, com o Inhansã, com o Oiá, é um ano de guerra, de vento, um ano difícil, um ano de índice de mortalidade muito grande, né? Então, nós temos que lutar pela vida, né? Nós estamos aqui pra dizer pra você que vale a pena ser feliz, que vale a pena você olhar por você. Eu atendo as consultas também pelo WhatsApp, né, pelo interior. Então, às vezes você tá aí, querendo uma consulta, anota meu WhatsApp, é por uma mensagem de voz, depois você faz as perguntas que você precisa fazer. Às vezes é uma limpeza que você faz, às vezes uma orientação te ajuda, um banho também te ajuda, um sacudimento te ajuda, e muitas vezes você olhar de forma diferente a tua vida. A vida é questão de ponto de vista, é questão de olhar, né? Quando você olha a vida de uma forma consciente e dá leitura a ela de uma forma espiritual, a vida começa a mudar, as coisas começam a mudar. Então, a gente precisa entender isso. Então, meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Eu tô ali no metrô Saúde, que é a linha azul, é cinco minutos do metrô, é cinco minutos, saiu pelo lado par do metrô, você já vai estar ali bem próximo de mim. Quero dizer a vocês que hoje eu não estarei tocando em casa, né? Porque é sábado de carnaval, mas sábado que vem a gente vai fazer um toque lá em casa, às 19 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível, aí as pessoas têm que deixar o nome, né, pra entrar, porque a gente tem que administrar a porta, e dizer pra vocês, nunca é tarde, gente, nunca é tarde. E a gente, quando a gente não encontra com a espiritualidade, como eu sempre digo, no início da nossa vida, no meio a gente vai encontrar, ou nem que seja, um minuto antes da nossa ida, a nossa partida dessa terra, a gente vai ter um encontro com Deus. Então, é preciso que vocês saibam a direção, saibam o caminho e conheçam aí toda a energia de vocês. Motumbá, Motumbaxé.